Vem aí pra cantar Frank Santos Pop no Festa Popular! Que toca o seu sucesso! Na calada da noite, tô no cantinho Com o meu amor, eu não quero nada Só quero dançar shot, cheirando seu cangote Ai, 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 eu e meu amor Ai, 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 eu e meu amor O dia amanhecer, dançando esse shot Ai, 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 eu e meu amor Ai, 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 eu e meu amor Tamo recadeado, observando tudo O salão tá cheio, tá animado Eu não quero nada Só quero dançar shot, cheirando seu cangote Ai, ai, eu e meu amor Tamo dançar shot, cheirando seu cangote Ai, 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 eu e meu amor Ai, 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 eu e meu amor Só quero dançar shot, cheirando seu cangote Na calada da noite, tô no cantinho Com o meu amor, com o meu amor Com o meu amor, eu não quero nada Só quero dançar shot, na sua calada Ai, 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 eu e meu amor Ai, 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 eu e meu amor O dia amanhecer, dançando esse shot Ai, 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 eu e meu amor Ai, 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 eu e meu amor Tamo recadeado, observando tudo O salão tá cheio, tá animado Eu não quero nada Só quero dançar shot, cheirando seu cangote Ai, 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 eu e meu amor Só quero dançar shot, cheirando seu cangote Ai, 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 eu e meu amor Ai, 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 eu e meu amor Só quero dançar shot, cheirando seu cangote Você, você é de onde? Eu sou da Bahia Bahia, qual é a cidade da Bahia? Irecê Irecê, legal Você tá em São Paulo há quanto tempo? Tô em São Paulo há 20 anos já Já tá meio paulista, meio baiano, paulista, paulista baiano É meio a meio, né? Meio a meio, tá certo Quem quiser contratar você, qual o telefone? É o J. Oliveira J. Oliveira, tá aqui J. Oliveira, grande parceiro Tamo junto na rádio imprensa Ao sábado, das nove, às dez da manhã O programa J. Oliveira Isso também Aí é o telefone dele Bom, tá aqui É o 58 5852-6126 Isso Isso, J. Oliveira Só Só falar Deve ser pra todo o Brasil Obrigado, tamo junto, viu? Obrigado Quer mandar mais abraço pra alguém? Vamos mandar um abraço aí pro pessoal do Jardim Maracanã, né? Que a minha apoia muito E o maior prazer tá com você É o maior comunicador E por volta do Brasil Tamo junto Obrigado, viu? Obrigado Vamos aplaudir? Obrigado Frank Santos, o pop não festa popular É É É.